É meus amigos, um pouquinho do show do pavão Pensa num pássaro bonito né Olha as lindas medalhas dele Olha as lindas medalhas dele Olha as lindas medalhas dele Linda a natureza né pessoal Cada espécie que Deus fez, cada um com a sua boniteza né Quem gostar compartilha, comenta, se inscreve no canal aí Tá bom? Obrigado a todos